Olá, olha aí galera, olha quem tá ali, ó Luiz Romário ali galera, pra vocês, também conhecido como Chernobyl Gente, quando você vê ele passar no carro da Expressa, ali na Suburbana, pra ele gritar Ô Luiz! Tony Velho vai ali mais rápido, na saída ali E o menino Rafa, ó, tá aqui no Irizá ali Tá aqui no comando do Irizá Menino Rafa E ele está ali com todo o seu conhecimento em Irizá Tá aí caralho, como é que vocês estão? Menino Rafa, menino Rafa Tá ele ali Pra dar uma leve Ali buscar o povo Pegou sexta-feira? Foi? Pegou o povo na sexta? Sexta-feira, pariu! Pegou o povo na sexta Uma boca de fundo, 10 gramas É aquela ali do... Do lama preto o quê? Parafuso? Parafuso Aquela do... Não é parafuso não, é no... Pé da cascaleira Porra! Lá da cascaleira É assim mesmo, agradecer a Deus, né? É um lugar que você entra ali do lado pedágio? Não Uma estradinha de bala que tem ali Não, não A estrada é de chão, mas... É retornando o volplano, na verdade Ah... Tem uma que você entra ali, eu acho que é do lado do pedágio Você vai sair lá em Abrantes E pensa num lugar apertado, meu Deus é mais Olha o Luiz Romário lá, galera Gê, não viu? O bonequinho da Vistreira O bonequinho da Vistreira O bonequinho da Vistreira Não é só um homem Baste a pala da Direito Autorágico Não perde o vídeo Não perde o vídeo, bate o... Cade do Direito Autorágico Esse banco aí, foi o dele mesmo? Foi o dele mesmo. Esse banco era igual ao do 371? Se fosse do 371 era um pouco foco, era nada. Aquele do, daquele azul que cortou? Não, se fosse do 371, então ele tava lá. Faz o que com aquele banco? Eu sei que botei ali algum carro, não lembro qual foi. Tá no 371. Ah, aquele bancário é bom. É, tá lá. Aquele carrinho dava um carro de reserva da porra, né? Que? Aquele 371. Negócio que ele era velho, é bom. Não, não, que cheguei na boa. Dava um carrinho curtinho pra fazer esses corinhos de rato assim. Serviço de prefeitura, banda, essas coisinhas perto. Aquele carro foi um carro que estourou o motor. De minha mão. Aí o cara fez o motor. Dizendo, mano, vai fazer o roteiro. Eu tô vendo o carro ficando fraco, ficou no fraco, ficou no fraco. Aí chegou na subida a porra de novo, garoto. Parou, ficou mais pra trás do mundo. Chegou no cambão ou ajeitou lá pra trás? Chegou no cambão. Não esqueça, eu tô com fãs embora. Aqueles motorzinhos cinco cilindros. Dois carros que a gente podia restaurar e deixar aí no canto. O 14 e o 371 daquele que foi. O 282 é em dois mil carros. Você comprava o carro mais novo, bota pra trás. Correia, bota pra trás. Botava aquele padrão que usou na pavão. Aquele... Que tinha as faixas assim, tá bom? É. Eu tô no Mercado Livre, no ônibus Brasil. Tá lá. O 24, o 30 e o 14. Correia pra trás, tá procurando. Amanhã começa de novo. Amanhã tem de novo. Eu só vou... A vantagem é que essa semana é mais curta. Mais curta? É, eu assisto a feriado. Feriado? Se a Pô não roda, não? Não. Se a Pô é foda. Se a Pô só para no dia do feriado. Não tem negócio de enforcar, não. Se o feriado é na quinta, todo mundo folga a quinta e vai trabalhar na sexta. Aí eu acabo acostumado a trabalhar com escola. Negói de enforcar. O que é que tá dando a escola agora? Um rapaz lá da... Do Cristo Rei. A Lama me indicou. Aí eu saí com ele lá. Você dirige certo? Diz que ele já perdeu o horário de dormir. Foi que não tá acostumado a rodar de noite, assim. Aí eu... Mas eu falei a ele, rapaz, não vai pra casa, porque você chega em casa, você vai tomar banho, vai querer tirar um cochilo de vinte minutos. No primeiro dia não perdeu. Poxa, quando ele foi no outro dia, chegou lá dez e quinta. Aí... Mas no outro dia ele desenrolou direitinho. Aí João ficou logo doido, porque o dez e cinquenta deu um B.O. na rua. E o outro também. O Twin também deslizou. 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 É deslizou. Aí tem que botar o ventilador, né? É vocês. Só uma na manchão positiva. Eu não tive tempo. Todos os dois lados ou é de um lápis? Eu tenho que imprimir. É 180. É independente? É separado. Eu pensei que eles faziam aquela corparia que eles fazem algum negócio lá e dali puxam um tubo pra cá e fecham. Um pra lá e o outro pro outro. Você comprou ou achou? Eu comprei. Não, zero. Aí sim. Aí só falta eu vou botar. Puxa o positivo. Comprou no mercado livre? Foi. Vou botar só o botão aqui, ó. Pra me ligar e me ligar daqui. Independente. Comprou um botão desse aí. É barato esses botãozinhos aí. Mercado livre. Ele deve compartilhar esse botão com algum carro da Mercedes, que esse botão não é estranho. Ele parece com o outro 1620 ou dos mais novos. Ou daqueles... Eu não me lembro. Tem uma carroceria que usa esse mesmo botão. Eu só dependo do botão aqui de dois, três metros e quatro. Você compra o botão de dois estágios. E puxa. Esse modelo é meu, mas você já bota... Hã? Dois, porque é um pra ligar e o desligar. É, pá pá. Isso. Igual do... Eu ia botar o do GV aqui. Do GV daí? Ou então você procura lá mesmo do irizar que deve ter. Botão próprio irizar. Só falta agora puxar o positivo e botar aqui o terra que fica assim. Ele vai ficar no lugar e pôr tudo direitinho. Se eu fosse para o nível, eu vou fazer esse degrauzinho daqui, velho. Tá bonitinho. Fazer esse... Esse negócio. Madeira. O negócio é que madeira é foda. Madeira é um negócio que é bonito, mais prático de fazer, mas na hora... Vai lá, menino Rafa. Você passa lá que eu fecho. Menino Rafa, lá vai. Sai agora para o especial. Dá bastante pra vocês aí. Como eu tô aqui, eu tô de pé, eu vou fechar o portal. É isso galera. Foi um videozinho rápido pra vocês. É... Eu ia falar no video galera, mas eu não tô mais no Escolar. Entendeu? Tô mais no Escolar com o seu Elmo. É... Eu achei uma proposta boa, né? Um negócio... Trabalho bom. Agora eu tô mexendo, eu tô com o caminhão. Mas... Vou fazer um outro video contando como foi tudo. Como tudo... Como tudo desenrolou. Eu tava... Com uma coisa em mente. Tava com uma situação em mente. Mas aí me apareceu uma outra. E ao meu ver é melhor. Mas eu vou falar isso no outro video que eu vou explicar direitinho. Porque o caminhão tá carregado já. Ele deu um problema porque... Deixa eu fechar isso aqui. O caminhão deu um probleminha até que... Né? O rapaz foi lavar. Ele não lava jato. Aí... Batei uma água de mau jeito. No carro. Aí ele não quer funcionar. Aí tem que... Já era pra eu estar viajando já. Já era pra eu estar já... Ali pro lado de Fortaleza já. Ou chegando lá ou já amanhecer lá. Pra descarregar amanhã. Mas... Não foi possível. De Fortaleza subir pra Natal. Esse... Esse trampo... Talvez me proporcione um... Fazer umas gravações melhores pra você. Você fala... Por quê? É isso aqui ó. Em relação disso. Entendeu? Então assim... A gente pode ter um dinheiro... Pra investir em câmeras. Comprar uma câmera... Como nada duas GoPros. Né? Uma só pra eu gravar assim. Trajeto. Engraçando com vocês. E outra assim. Que nem eu gravo aqui com o celular desse jeito aqui. Valeu? Então é isso galera. Vídeozinho rápido pra vocês. Né? Ó o... Juninho. Achei massa que Delcio... Delcio Tarmesino que ganhou esse aqui ó. Essa tampinha cromada. Foi massa. Ó. Deu visual legal. Falei ele pra botar as capinhas de porca. E dar um talentinho no cubo. Pra... Tá legal. E... Então é isso galera. Um videozinho rápido. Né? Um abraço a todos que acompanham o canal aí de verdade. É... Não é porque eu vou trabalhar com um caminhão que eu vou perder o foco de tá gravando o ônibus pra vocês. Entendeu? Mas talvez eu consiga gravar mais de conteúdo pra vocês. Valeu galera. Então é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo aí. Valeu? Tchau.